Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Bota, 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 bota Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes cantando tesão Eu vou te causar, tu vai se apaixonar Quando eu começo a botar Mulher, vou te ligar mais tarde E te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Vem sarrar na chota na piroca Vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Vem sarrar na chota na piroca Aqui no baile funk bota elas pra sentar Aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes cantando tesão Eu vou te causar, tu vai se apaixonar Quando eu começo a botar Mulher, vou te ligar mais tarde E te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca Eu sei que você gosta, vem sarrar na chota na piroca